Uou, uou, sou o rei, uou, que tudo é o da prena visão, uou Ave Maria, tinha que ser hoje o rei Ô lê na onda, mano, tô de corola, vamos até to solar, fumaço, yeah, yeah As gata em beco, a festa já começou, é dia de bololô e meu salve já confirmou, pois é Babi mamacita, vem loucona no banco do meu carona Junto com a sua bad bitch, agora nóis tá no auge, é isso que te impressiona A maldade veio à tona e nóis tá naquele pique, hoje é nóis que tira a fina no asfalto Ela vem com o salto alto, com a marquinha de fita, sabe que o pai tá chato, tá colecionando o placo, nóis tá voando bem alto, sem deixar astro na pista, robôzão tá no conforto Menor tirou de giro, investimento em ouro, nos cast nóis tá tranquilo Vibe na Miami Blue, rolê de norte a sul, bandida jogou bumbum e a Karen nada faz pro Uma noite com o carro chefe, bandida se derrete, piranha vira chiclete querendo se aproveitar Cola com o nóis, se divete, ela nunca se esquece que eu tô rico bem no vinho Uma noite com o carro chefe, bandida se derrete, piranha vira chiclete querendo se aproveitar Cola com o nóis, se divete, ela nunca se esquece que eu tô rico bem no vinho Ela quer pra sua casa, chefe que nós proporciona, na balada sua melhor bebida Toda semana, nóis na suma, não vai na vona Assombrar São Paulo com as melhores bandidas Não ligo pra nada aqui, tudo sei resolver Só ligo pra elas pra colar na casa de lazer Ela já sabe que nós é viciado em viver Mais foda é de quem quer ser nós e não consegue aprender Uma noite com o carro chefe, bandida se derrete, piranha vira chiclete querendo se aproveitar Cola com o nóis, se divete, ela nunca se esquece que eu tô rico bem no vinho Uma noite com o carro chefe, bandida se derrete Piranha vira chiclete, querendo se aproveitar Cola com nóis CDBETE, ela nunca se esquece Que eu tô rico, bem novinho, e ela quer se aposentar